A Guerra da Síria estourou em 2011 e desde então várias especulações sobre uma guerra nuclear entre as superpotências assombraram todos nós. O que poucos sabem ou que muitos esquecem é que já vivenciamos uma crise 100 vezes mais grave do que essa que vivenciamos hoje. Houve um tempo em que os olhos do mundo inteiro se voltaram para uma pequena ilha chamada Cuba. Foram longos 13 dias de intensas negociações onde as chances de uma guerra nuclear eram claras. O mundo nunca esteve tão próximo da extinção humana como esteve durante a crise dos mísseis. A Guerra da Síria É um pequeno passo para o homem, um grande passo para o homem. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e se de lá regressaram... Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. No dia 1º de janeiro de 1959, uma revolução comunista liderada por Fidel Castro e Che Guevara derrubou o então presidente Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana chegou ao fim colocando Fidel Castro no poder supremo de uma pequena ilha localizada apenas a 140 km da maior potência bélica do planeta. Um regime comunista implantado no continente americano foi um golpe doloroso para o orgulho dos ex-estadunidenses que sempre buscaram a hegemonia política na América. Em abril de 1961, a Central de Inteligência Americana e as Forças Armadas Americanas deram início à chamada Operação Mangusto, que tinha como objetivo derrubar o governo comunista de Fidel Castro. Os americanos então treinaram o grupo paramilitar de exilados cubanos. Os Estados Unidos não participaram diretamente e suas forças armadas deram apenas apoio logístico. No dia 17 de abril de 1961, o grupo paramilitar invadiu Cuba pela Bahia dos Porcos. Foram três dias de conflitos intensos em uma tentativa frustrada de colocar fim no regime comunista. Após esse incidente, Fidel Castro se aproximou ainda mais do líder soviético, Nikita Khrushchev. Em 1959, os Estados Unidos instalaram várias bases de lançamento de mísseis PGM-19 Júpiter na Itália. E dois anos depois, instalou as bases também na Turquia. Além dos vários bombardeiros que estavam de prontidão nas fronteiras com a União Soviética, os mísseis americanos instalados na Turquia cobriam quase todo o território europeu, incluindo a cidade de Moscou e Leningrado. O governo soviético viu o recém implantado regime comunista em Cuba como uma válvula de escape. Nikita Khrushchev então deu início à secreta Operação Anadir, que consistia na implantação de mísseis nucleares de meio alcance no território cubano. No dia 14 de outubro de 1962, um avião de espionagem norte-americano sobrevoou o território cubano em busca de informações sobre o local. O resultado dessa missão foi espantoso. Após decifrar as imagens, os americanos descobriram várias bases militares de lançamento de mísseis nucleares. Essa descoberta foi um choque sem precedentes para os Estados Unidos, que sempre esteve protegido pelos oceanos. A União Soviética tinha o lendário foguete R-7, o primeiro foguete intercontinental do planeta. Porém, era complicadíssima sua preparação e não existia quantidade suficiente para um eventual ataque em massa. Por outro lado, os soviéticos tinham os mísseis tático-operacionais R-12, com alcance de 2.000 km, e o R-14, com alcance de 4.000 km. Com as bases soviéticas em Cuba, os mísseis poderiam chegar até mesmo à cidade de Washington. O mísseis R-14, com voos adicionais, poderia cobrir todo o território americano. Pela primeira vez em sua história, os Estados Unidos da América se viu indefeso. Os soviéticos estavam acostumados a viver em situação de perigo. Durante anos, estiveram rodeados de bases militares e porta-aviões norte-americanos. Ao contrário, os Estados Unidos não estavam acostumados a isso. Sempre quiseram ter a vantagem em tudo, não reconheciam ninguém como igual, e por essa razão, não queriam aceitar o princípio de segurança mútua. Disse Nicolai Leonov, general aposentado da KGB. Foram implantados em Cuba 16 lançadeiras para os mísseis R-14 e 24 lançadeiras para os mísseis R-12. Cada mísseis R-12 levava a carga com uma potência de cerca de 1 megaton. E os R-14 com algumas cargas superiores a 2 megatons. No dia 16 de outubro de 1962, foram iniciadas as tentativas de negociação entre o presidente americano John Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev. As tropas soviéticas em Cuba, sob o comando do general Issa Pilev, tinham para a defesa da ilha. 12 sistemas de mísseis de curto alcance 2K-6 Luna, 80 mísseis alados FRK-1, 6 mísseis antinavio e 6 bombardeiros com bombas atômicas. O chefe do Estado Conjunto Maior, o general Maxwell Taylor, e o chefe do comando aéreo estratégico, o general Kurtz Lehmann, insistiam para um intenso ataque aéreo em Cuba. O general Kurtz, que tinha orquestrado toda a guerra aérea contra o Japão em 1945, garantiu ao presidente americano John Kennedy que o primeiro ataque seria o suficiente para devastar 90% das bases soviéticas em Cuba. Os países europeus aliados dos Estados Unidos já estavam de prontidão. Foram longos dias de intensas negociações entre o governo americano e o governo soviético. Enquanto não chegava a um acordo, ambos os países já preparavam suas forças armadas para algo que parecia inevitável. Cada vez mais o alto comando americano pressionava o presidente John Kennedy. No dia 27 de outubro de 1962, em um sábado conhecido como Sábado Negro, a crise dos mísseis chegou ao seu auge. Um avião de reconhecimento americano foi derrubado por um míssel soviético, enquanto sobrevoava o território cubano. O piloto, o Major Rudolph Anderson, morreu no local. No mesmo dia, aviões de reconhecimento da marinha americana também foram atacados. Destroyers dos Estados Unidos começaram a perseguir os submarinos da União Soviética, tentando obrigá-los a emergir. Existia o medo muito grande dos submarinos possuírem armamentos nucleares. Foi nesse dia que a Terceira Guerra Mundial não começou por muito pouco. Os Estados Unidos, em troca da retirada dos mísseis soviéticos de Cuba, ofereceu garantia ao regime de Fidel Castro e também retirou os mísseis da Turquia. No dia 28 de outubro de 1962, o líder soviético Nikita Khrushchev retirou os mísseis de Cuba, colocando fim na crise dos mísseis. O presidente John Kennedy segurou toda a pressão do governo americano, que queria simplesmente devastar Cuba do mapa. A morte do Major americano já era motivo suficiente para os Estados Unidos iniciarem uma guerra. Porém, o presidente americano John Kennedy literalmente evitou a Terceira Guerra Mundial. Um ano depois, ele foi assassinado. Música 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 Música